Eu sou o Mistério e você está na Mistério TV. Bom, nesse canal eu falo sobre qualquer assunto e mostrando a verdade muito cura. Esse é o lema do canal, então fique esperto e lembre-se disso. Primeiramente, mano, se inscreve aí, deixa aquele like, ativa o sininho pra ajudar, né, mano? Tamo no começo. E além do mais, você pode ficar por dentro de tudo sem perder nada, né? E agora, cara, esse vídeo aqui é um vídeo em forma de recado, porque eu vim aqui dar um aviso pra vocês. A partir de hoje, todos os vídeos desse canal sairão toda terça, quinta e domingo. Então fique esperto, porque aqui precisamos por qualidade e não quantidade. O canal começou com esse banner simples, com essa foto, e de repente se tornou isso com a ajuda da Vision Effects. Eu precisava desse aviso porque eu fiquei um bom tempo sem aparecer aqui. Muito obrigado por me acompanhar e fui. Obrigado.